A nossa equipe de reportagem se encontra aqui na Praça Corrêa de Araújo, na cidade de Pedreiras, onde foi montado um estande. Acontece que a equipe da Secretaria de Meio Ambiente aqui do município estarão quarta, quinta e sexta-feira recolhendo materiais recicláveis e trazendo aqui para a praça. Sobre esse assunto, eu converso agora com o Aldecley Farias, Secretário de Meio Ambiente. Secretário, é isso mesmo? Boa tarde. É isso mesmo, Sando. Nós comemoramos agora recente, dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. Hoje nós fizemos um grande passeio ciclístico para trazer a população a refletir que nós precisamos estar cuidando do nosso meio ambiente. E a Secretaria de Meio Ambiente não só quer conscientizar a população, mas a gente vem mostrando, a gente quer mostrar todo o trabalho que a gente faz por trás dos bastidores. Como você está vendo, já tem uma grande quantidade de material que está prensado, está no ponto de ser comercializado ao destino correto. E hoje nós estamos aqui na Praça Correia de Araújo, na Semana da Reciclagem, para mostrar para a população todo o trabalho que a gente faz, para mostrar para a população o que existe dentro de Pedreza, um local onde esse resíduo pode ser destinado. Infelizmente, todo o resíduo da cidade de Pedreza é destinado ao nosso lixão. E com o intuito de diminuir essa quantidade de resíduo, diminuir todo esse resíduo que boa parte vai para lá e está acumulando. E a cada dia que se passa, se está se aproximando da zona urbana, nós inauguramos o nosso ecoponto há mais de um ano e estamos aqui mostrando aquilo que nós vamos fazendo por trás dos bastidores. Estamos recebendo todo esse material do centro comercial, as pessoas também estão trazendo aqui. E aqui, ao vivo, estamos mostrando esse trabalho que é feito, reciclando, prensando e já deixando amarradinho no ponto de ter o seu destino correto. Deve a gente, notou aqui no local, essa prensa. Essa é uma nova aquisição da Secretaria de Meio Ambiente? Na realidade, essa prensa ela já tinha, só que era uma prensa que estava totalmente sucateada. Então, nós pegamos ela, trouxemos para um profissional analisar e reformamos ela. A prensa dela tem um valor bem expressivo, então mostra que nós preservamos. Mostra que o governo, no tempo de reconstruir, estamos reaproveitando o material que poderia ser vendido até como sucata, como ferro velho, mas nós consertamos. Está aqui, servindo a população de pedreiros, está aqui contribuindo para o meio ambiente. Como vocês estão vendo, grande quantidade de papelão que está sendo reutilizado, como outros trabalhos sendo feitos, como você vai ver lá atrás. Nós temos uma bicicleta feita totalmente com material reciclável. Lá atrás você vai ver o RUC, que está sendo feito com material reciclável. Então, mostra o compromisso do governo, no tempo de reconstruir, com o nosso meio ambiente, com a população de pedreiras, daí o recurso público sendo bem utilizado, com economia e fazendo toda essa economia servir para a população de pedreiras e ter um meio ambiente mais limpo, mais seguro para a nossa população. O ideal é que todos fizessem a sua parte. É, a gente espera que todos possam estar fazendo a sua parte. Nós, como poder público, estamos fazendo a nossa, estamos mostrando o que dá para fazer, estamos levando a população para que ela possa entender que é importante estar preservando. E hoje nós temos bons resultados. A população já, boa parte da população já entendeu isso. E a gente quer avançar cada vez mais para estar fazendo um bom trabalho e trazendo uma melhor qualidade de vida para toda a população de pedreiras. É isso. Agradecer aqui ao secretário de meio ambiente pela entrevista, Sandro Carvalho, com imagens de Arimatéia Rodrigues, da Praça Corrêa de Araújo, para os estúdios da TV Difusora de Pedreiras.